Olha o Fluminense chegando com o Sapé, cruzou, tira de qualquer maneira de dentro da área o Marlon A lateral era o Maxwell, deu um tapa pra lateral Sapé, pra Tacísio, de cabeça, pra Bismarck, passou! Um susto, um caminhão de susto na frente do gol do goleiro Bruno Fuso A finalização do Bismarck foi um veneno Ela foi quicando, procurando a trave, procurando o gol Vamos ver de novo Se repetir de novo, ela entra de idemão Pintou o primeiro gol do jogo, hein? O Fluminense chegou lá pela primeira vez, quase 8 minutos de jogo E o Bismarck tocou com a consciência de que iria marcar o gol Mas a bola passou, rente ao posto direito da meta, Riverina Ataque perigoso do Fluminense Chegada perigosa do Fluminense aos 7 minutos da primeira etapa O River já chegou com o cruzamento na área rechaçado pelo Tiaguinho E essa foi a jogada mais perigosa do jogo até aqui